Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Pedro e seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você curtou nesse vídeo, você veio supostamente pela resposta. Como tirar o lag no Brawl Stars? Ou a tendência de como tirar aquele Shedals chato que fica te atrapalhando literalmente todas as suas partidas. Cara, mas... é... mano, tipo assim. Ah, velho, mas como que você vai fazer isso? Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você vai fazer isso sem nenhum aplicativo. Você tá falando sério? Sim, é isso mesmo que você escutou. Você vai fazer isso sem nenhum aplicativo, mano. Você só vai precisar do Brawl Stars mesmo. Que, obviamente, você vai fazer isso no Brawl Stars. Mas é isso, pessoal. E também, mano, se você... caso... você se... não. Eu vou falar outra coisa. Ah! Pensei. Mas, claro, que antes de fazer tudo isso, eu te convido aqui a fazer parte da família Brawl Stars. Então já deixa o seu like aí. Se você... tipo assim, compartilha o seu... esse vídeo, né? Pra suas amigas. Deixa um comentário legal aí, cara. Que eu vou te dar coração. Ou até mesmo te fixar, tá ligado? Se não tiver nada pra eu fazer, eu te fixo aí no comentário. E é isso, cara. E se você gostar do... muito, tipo... muito, mano, no meu canal, já se inscreve aí e ativa o sino, cara. Porque assim você vai estar me ajudando bastante e me motivando a trazer mais vídeos pra vocês. E bem, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bem, primeiro de tudo. Você vai vir aqui na tela... tipo, você... ó... Você vai entrar no Brawl Stars, primeiramente, né? Aí você vai vir aqui, ó... Dá dois cliques ou até bem um sai, né? Do jogo. Aí você sai do jogo. Aí você tá ligado aqui? Você vai vir aqui, ó... Arrastar a tela pra baixo. Tá vendo ali, ó... A sua net e o modo avião. Você vai ligar a internet... O modo avião. E depois você vai ligar a internet. E... literalmente... É só isso. E antes que você venha falar que isso é mentira... Cara, eu vou jogar umas partidas aqui em vídeo pra vocês verem que não é mentira, beleza? Então, vou gravar aqui as partidas, jogar ao vivo aqui com vocês e bora nessa. E aí, pessoal. Puxei uma partida aqui de futebral. Tipo assim, não tira 100% do lag, mas pelo menos ameniza um pouco, né? Então, não sei se é essa palavra, mas é ok. E é isso, né, mano? Vamos... Vou provar aqui pra vocês que realmente tira o lag. Mas, tipo assim, não tira 100% do lag. Tira um pouco, tá ligado? É uma solução por enquanto pra gente fazer isso. E vocês aí só perguntando, mano, como você conheceu isso? É... Basicamente, mano. Tipo assim, do nada, tá ligado? Tipo, eu tentei fazer isso, mano. Porque eu tinha visto... Um amigo meu me falou isso. Aí eu... Aí eu falei... Ah, mano. Vou fazer isso. Aí eu fui lá, mano. O jogo começou a rodar ali, tá ligado? Se vocês quiserem outro, eu posso até trazer, mano. Porque... É isso, né? Eu quero ajudar muito vocês, tá ligado? Mas pra isso, vocês têm que me ajudar, né, mano? Se inscreve aí no canal. Toma umas 700 inscritos até o final do ano, né? Se a gente não conseguir esse ano, o próximo ano a gente consegue. E... É isso, né, rapaziada? Se você tá vendo aqui, compartilha esse vídeo pra seu amigo e comenta aí. Hashtag edição top, né? Mas tipo, se você não quiser comentar, não precisa, tá ligado? Porque, mano... É... Eu vou te dar a coleção de qualquer jeito, né, cara? Porque por enquanto que eu sou pequeno, dá pra eu notar todos, né, cara? Porque tipo, eu sou pouco reconhecido, sabe? Então, por isso que eu peço pra vocês compartilharem o canal. E é isso, né, mano? E também... Comentem sugestões de vídeo, né? Comentem sugestões de vídeo sobre o que vocês querem, sobre qual conteúdo, tá ligado? Porque se vocês querem, eu posso até trazer vídeos de outros jogos, tá ligado? Jogos ou conteúdo diferente. E... É isso, né, mano? Agora eu vou jogar aqui, me concentrar no jogo. Eu acabei de ver que o Bull morreu, né, mano? Mas beleza, mano. Mano, esse acessório do Bull é muito bom. O Bull, vocês vão se acordar comigo, tá ligado? Pega ali... É Bull... Eu me esqueci o nome do Brawler, velho. É... Tipo assim, deixem... Os argumentos sobre o Brawl Talk, tá ligado? Que o Brawl Talk vai sair amanhã e, obviamente, amanhã tem vídeo. Tem vídeo, eu não sei se vai sair do Brawl Talk, mas como vocês... É, esse assunto é pra outro vídeo, sabe? Bem, se você viu... Como você viu aí, tirou um pouco do meu lag. Fala a verdade, tirou todo do meu lag, né? Porque eu não... No caso, né, antes de gravar esse vídeo, minha internet tava uma bosta. Aí, literalmente, quando eu fiz esse vídeo, parou de travar. Parou de travar mesmo. E é isso, né? Como vocês podem ver aí, é verdade. Se não der certo de vocês, é porque sua net tá ruim mesmo. E é isso. Ah! E antes de ir embora, pessoal, não sai do vídeo. Eu quero pedir pra vocês entrarem aqui no meu clã que eu acabei de criar. O nome do clã é os tigres. E é isso, né? É só você pesquisar aqui. Vou ensinar você a como pesquisar. Esse daqui, ó. Sou Pedro BR Fera. E é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E até a próxima. Falou!